Música No Rio Grande do Sul a gente tem mais de 20 espécies de abelhas sem ferrão nativas aqui do estado que além de produzir o mel de excelente qualidade, elas são excelentes polinizadoras tanto de espécies naturais, espécies nativas, quanto de espécies agrícolas Na ANAM a gente desenvolve então a atividade de meliponicultura que é a criação racional dessas espécies de abelhas que é uma atividade que a gente acredita que tem um papel ecológico e socioeconômico muito importante porque através dela a gente consegue aumentar o número de agentes polinizadores no ambiente e com isso a gente auxilia na manutenção da biodiversidade e também na melhoria dos sistemas naturais e agrícolas O cachimbo desse tamanho assim você quer? Ah, isso! Claro, porque daí ela sai, ela sai dali e vai buscando a luz, né? E aqui como tem bastante sol ela não precisa, ela tá bem... Também reserva de pólen, esse aqui provavelmente é reserva de pólen, esses aqui de mel Então é uma colônia saudável, pequenininha, novinha, mas bem saudável Então no Taramandaí fase 3 nós desenvolvemos um curso e um seminário de meliponicultura e realizamos sistematicamente então visitas a esses novos meliponicultores Nessas visitas a gente dá um apoio técnico para que esses meliponicultores eles tenham mais segurança para desenvolver as suas atividades, né? Então a gente apoia mais de 40 meliponários em 7 municípios aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul E aí Tch 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 Tch